Olá alunas e alunos do curso Pedagogia, mais uma vez estamos aqui para discutir a amplitude que é educação e diversidade cultural. O Brasil é um país que possui uma grande miscigenação, o processo cultural muito amplo, temos raízes históricas que nos convidam a pensar inclusive as nossas raízes culturais, sociais, políticas, enquanto sujeito social constituído e que integra o cenário do Estado Nacional. Nesse sentido, essa disciplina nos incita a pensar as nossas raízes históricas desde o processo de colonização, onde nós observamos que inevitavelmente precisamos compreender de fato as nossas raízes históricas quando tratamos das abordagens do índio no cenário nacional, dos povos indígenas, dos povos originários e também da cultura afrodescendente, que inevitavelmente constitui o cenário nacional como um todo nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e assim por diante. Nossas raízes também nos convidam a pensar a territorialidade, nos convidam a pensar também e eu ousaria fazer uma analogia. Há pouco tempo atrás eu recebi esse presente de uma amiga que esteve em Salvador, na Bahia. E ela me deu a bonequinha e disse assim é um presente para que você continue com a sua crítica, Sheila, enquanto professora e faça a sua própria análise a partir do que você entender. Na feira onde ela comprou ela disse que estava vendo apenas uma boneca baiana e eu achei muito lindo e muito histórico pensar essa chita enquanto também um conjunto de cores, um conjunto de nacionalidade a baiana em si constituída como uma figura negra de cultura afrodescendente que constitui importantes contribuições no nosso cenário nacional, dos aspectos sociais, culturais e educacionais também mas nesse processo a baiana, ela estava vendo na feira relacionada à questão econômica e o logo do lugar da loja onde ela comprou dizia que essa era a baiana pobre mas que esta era a baiana rica porque ela simbolizava uma baiana com condições econômicas e sociais maiores de maior disponibilidade enquanto sujeito social constituído só nessa boneca nós poderíamos fazer muitas análises pensando na conjuntura social que nós vivemos ou seja, o que eu quis mostrar para vocês é que até mesmo numa feira de comércio a cultura se relaciona com a economia, se relaciona com a política, se relaciona com a diversidade cultural e cada um de nós pode ter a sua análise a partir dessa figura a baiana representa muito sobre a constituição do território nacional que nós podemos inclusive observar na própria história da educação brasileira no entanto, nós não podemos simplesmente observar como objeto de uso cultural como um presente, como um mimo mas ela me trouxe também uma reflexão a partir de toda essa conjuntura do que a Bahia enquanto um Estado significa ao Brasil e da representatividade dos povos originários que não se faz apenas por um vestido de chita ou por um vestido de renda mas sim também pelas diferenças que emergem a partir da conjuntura dessa miscigenação dessa apropriação cultural que é inevitável a quem convive socialmente e um segundo exemplo, igualmente uma homenagem esse foi um presente que eu recebi do cacique de sua esposa de uma comunidade aqui do Paraná, de Nácio Martins chamada Comunidade Indígena Arandu Miri na visita, inclusive realizada com os alunos que eu fiz o curso de letras eu fui presenteada com essa árvore que é um objeto extremamente importante para eles com muitas significações observem que ela é feita de entalhe de madeira e cada animal representa um tanto da história desse povo indígena no seu habitat, na sua comunidade, na sua conjuntura cultural no entanto, esse não foi utilizado de nenhum artefato específico de arte isso foi feito com um galho de madeira da própria comunidade e com um estilete apenas isso e com um bingo onde ele conseguiu queimar aqui para fazer a madeira depois do entalhe as representações das aves, enfim dos pelos, penas e tudo mais isso sim é uma obra de arte então quando nós falamos dessa apropriação cultural nós não estamos falando necessariamente apenas ou meramente da cultura com que a nossa família a nossa conjuntura tradicional o nosso sobrenome, a nossa raiz sócio-histórica nos traz mas nós temos que mergulhar, inclusive nos antepassados da constituição da sociedade nacional e compreender o sentido amplo, inclusive da arte na conjuntura social contemporânea aqui na disciplina discutiremos muito também sobre as políticas e ações afirmativas que são nada mais nada menos que uma preocupação, uma política que fomente um atendimento à igualdade que valorize as classes, as conjunturas sociais os grupos sociais que se consideram ou são considerados socialmente como minorias enquanto importantes contributos para a constituição do Brasil enquanto um Estado Nacional seria apaixonante se todos nós pudéssemos trabalhar a sua cultura na cultura nacional e descobrir as nossas raízes históricas e sociais contemporâneas sejam muito bem-vindos e bem-vindas e vamos dialogar muito sobre a nossa história no Brasil a nossa história no Brasil